Olá, nosso encontro marcado já está no ar. Estamos recebendo mais uma vez aqui no nosso programa o cientista biomédico formado pela USP de Ribeirão Preto e que vem trabalhando há vários anos com prevenção e recuperação da saúde em termos de doenças degenerativas. Ele que foi médico durante 33 anos, atuando como clínico geral e pediatra e que agora se dedica já há vários anos a contribuir para que você tenha saúde e longevidade. Estou falando do doutor Augusto Vignoles, que está aqui conosco. Eu vou cumprimentá-lo e depois de intervalo eu quero que você não perca a nossa conversa que é muito interessante. Augusto Vignoles, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Que bom lhe receber outra vez aqui na nossa região, dessa tripla de fronteira Foz do Iguaçu e no nosso programa Encontro Marcado. Muito bem, eu sinto um prazer enorme vir aqui. Eu me sinto um pouco paranaense por já ter um filho aqui no Paraná, minha esposa também daqui da região de Marechal Cano Condom. Já estamos casados há 16 anos. Então, desde essa época, eu tenho visitado aqui essa região do sul, principalmente aqui, Foz do Iguaçu, Cascavel, Marechal Cano Condom, também parte do Mato Grosso, Mundo Novo. E tenho visto que as pessoas são muito receptivas a essas novidades da medicina natural. porque é uma medicina que custa muito barato porque não usamos medicamentos químicos, os exames são feitos através de técnicas naturais, como a iridologia, leitura da língua, leitura das unhas. E também nós aplicamos técnicas muito interessantes que são desintoxicantes, ou seja, retiram as toxinas, os radicais livres. Então, as pessoas querem, logicamente, ter uma qualidade de vida melhor, principalmente as pessoas idosas. Depois dos 50, 60 anos, as pessoas começam a ter as autorizações e elas querem melhorar, lógico. E eu estou aqui exatamente por essa razão. Muito bem, nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero dizer não perca o nosso programa. Está aqui conosco o doutor Augusto Vinholes, como ele falou, e ele já visitou mais de 30 países, mais de dois anos no exterior, visitando países como a China, o Japão, os Estados Unidos, tudo pesquisando, trabalhando para que você tenha longevidade, mas com saúde. E ele vai, depois do intervalo, nos falar de que forma é feita a prevenção das doenças degenerativas, de que forma é feita o reconhecimento e o tratamento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já com o nosso encontro marcado, mas eu quero que você continue aqui conosco. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri De volta com o nosso encontro marcado, recebendo mais uma vez o cientista e biomédico doutor Augusto Vinholes para conversar conosco já na abertura do programa. Ele já, né, já deu ali, como a gente diz mais popularmente, uma palhinha de como você pode viver bem, longevidade, com saúde. Mas doutor Augusto Vinholes, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Até porque o mundo não acabou, não sabemos se foi mal calculado ou mal interpretado o calendário Maia, né? É verdade. E a gente teve a oportunidade de passar alguns dias, assim, apreensivos, mas... E agora nós temos que cuidar, então, da longevidade, né? É, nós não estamos ainda, lógico, em momento algum, afastados dessa possibilidade. Uma, porque a própria Bíblia fala em Apocalipse, né? Os cristãos que acreditam na Bíblia acreditam também no Apocalipse, ou então, se desfaz aquele capítulo da Bíblia. Acredito que não. Então, o que está escrito na Bíblia há a possibilidade de acontecer. Acontece que, em dezembro, 21 de dezembro, foi previsto pelo calendário Maia, o único que marcou a data foi o calendário Maia. Mas tem as previsões em nossa área de fato, não sei se você acredita. Sim, já lembro. As três previsões. Uma delas é essa, né? Exato. Uma delas é essa, é. São três dias de escuridão. Isso está, inclusive, na internet. É um segredo do papo, mas foi revelado. E outra que o sol, ele está emitindo labaredas, né? Tanto que três dias depois que eu citei isso no Fantástico, a própria Globo anunciou. que o sol está emitindo labaredas. Foi o que eu exatamente falei que havia possibilidade de ter acontecido no dia 21. E aconteceu no dia 24 de dezembro. A própria Globo anunciou que o sol está emitindo labaredas muito grandes, com possibilidade de chegar um calor maior no planeta Terra. É, aquecimento global, efeito estufa, falta de cuidado do meio ambiente. Isso também colabora, né? Uma série de situações. Mas a gente teve a oportunidade de acompanhar, ele acompanhei aqui no Fantástico. O senhor estava se preparando para aquela... Lógico. Para aquele período. Não, na verdade... Você construiu uma casa, manteve alguma situação que pudesse lidar ali, sobrevivência alguns dias em termos de mantimentos. Essa casa, ela foi construída para o meu empregado. Eu construí para fazer a casa do caseiro. Como ele não gostou da forma, eu falei, bom, eu não vou desmachar, vou fazer uma casa para eu morar. E uma casa bem estruturada. Ela foi considerada, é considerada, a maior casa de barro do mundo. Pelos arquitetos que foram lá, certo? Inclusive, eles querem que eu me inscreva no Guinness. Eu estou pensando nessa possibilidade, porque é a maior casa de barro do mundo. E é um material muito barato, é uma construção... Eu gosto de construções também alternativas, né? Eu tenho várias casas que eu mesmo já projetei, já construí. É um hobby que eu tenho como cientista biomédico e eu gosto de construir casas. Casas também a favor da saúde, certo? São casas todas em circunferência, né? São casas ecológicas, às vezes, olha, quem quiser entrar no YouTube, eu tenho várias casas que eu já construí, como um arquiteto autodidata, né? Então, essa foi mais uma. E não teve exatamente esse propósito, mas é uma casa estruturada. E serve também como anticismo e tal. Quando o pessoal da televisão começou a aparecer lá, eu falei, não, realmente é uma casa que pode servir para qualquer situação inesperada. Não, então, um terremoto, um vendaval, tudo, porque é uma casa que não tem telhado. É. Uma casa, né? Ela é uma casa... E é por isso que ela chama atenção, inclusive. Chama atenção, é, do pessoal. Mas eu não tive o objetivo de construir uma casa com esse objetivo. Não foi. É uma casa que ia ser a casa do meu caseiro que eu remodelei e fiz a minha casa que eu acho que vai ser a casa do futuro, que é uma casa muito estruturada. Essa foi a razão. Bacana. Bom, mas vamos falar, então, do SPA do Dr. Vignoli, o senhor que está aqui nessa região. Exatamente. E que tudo começa também, o senhor tem vários trabalhos científicos reconhecidos, tem uma pesquisa internacional, inclusive, eu andei pesquisando, a respeito do diagnóstico visual e leitura da íris, língua e das unhas. Isso. Isso, quer me parecer, tem um grande start nesse trabalho que o senhor desenvolve do SPA. Exatamente. Então, quando uma pessoa me procura com algum problema de doença, principalmente doença degenerativa, como que nós começamos o diagnóstico? Tem que ter algum gancho, algum fio da meada. Porque um médico comum, ele vai começar perguntando para você onde começou a sua doença. Você não vai saber. Quem sabe? Ninguém sabe de onde começou a doença. Vamos dizer, uma artrose ou mesmo Alzheimer, que ninguém sabe de onde começa. Como é que você descobre isso? Parkinson, lúpus, fibromialgia, como é que começou? Uma doença que incomoda muito. Então, existe uma técnica que eu tenho usado há mais de 30 anos e que tem dado resultado. O que é? É a leitura da língua, das unhas e da íris dos olhos. Através desses três elementos, nós chegamos a 85% do seu diagnóstico. 85% é muito. Para uma medicina que não requer de nenhum exame de sangue, nem de urina, nem de fezes, nem tomografia, nem ressonância, 85% é uma quantidade boa de subsídios para o diagnóstico. E, logicamente, depois desse diagnóstico, se a pessoa tiver com uma toxicidade alta e ser visto através da língua, então nós indicamos a continuidade. que vai dar no SPA de desintoxicação. Porém, antes, a pessoa tem que passar por uma anamnese. É um questionário de uma hora que nós fazemos o nosso SPA, essa pessoa responde, nós vemos se ela realmente tem condições de passar por uma desintoxicação. Aprovada, ela vai passar, então, cinco dias de desintoxicação, que é uma aplicação de várias terapias. São 22, né? 22 terapias, exatamente. Eu totalizando em torno de 30 procedimentos durante cinco dias, porque algumas são repetidas, certo? Dependendo da necessidade de cada um, né? Exatamente, porque é um SPA personalizado, não é um SPA que você entra só para emagrecer ou só distrair, não. É um SPA direcionado para o seu problema, principalmente se você já tiver algum problema de doença degenerativa, uma dessas... Vai aparecer em um desses exames da íris, da língua, da unha. Da unha, parece que ela dá o nível de minerais, né? Isso, isso. A carência de minerais. A carência de minerais. Então, essa pessoa, passando por esses cinco dias de desintoxicação, ela já fica apta a... Em cinco dias, ela fica apta a receber o que chamamos de orto-molecular pelo fio do cabelo. Então, nós colhemos alguns fios de cabelo, mandamos para os Estados Unidos. Muita gente pensa que esse exame é caríssimo, porque é um exame muito sofisticado. E hoje, nós conseguimos fazê-lo pelo envio do nosso SPA a 250 reais, você acredita? Um exame baratíssimo. É um exame que mostra um screening, que a gente chama, de todos os minerais complementares, minerais nutricionais e minerais tóxicos. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, tem um problema de rins, e ela não sabe de onde vem. O rim começou a ter problema para funcionar, às vezes, chegou até uma insuficiência renal e não sabe de onde vem. Já aconteceu algum tipo de caso desses em um dos espaços? Já. De ser detectado a pessoa está com um problema seríssimo, quase uma crise renal, alguma coisa assim? Isso. A insuficiência renal, a pessoa tem que... Isso é sério, não? Seria isso, tem que fazer diálise. Isso é espiritual, diálise, hemodiálise mesmo. Nós descobrimos que ela tinha, por exemplo, mercúrio. Pessoa que viveu no Mato Grosso, em Rio, que tinha muitos garimpos de ouro e que as pessoas jogam o mercúrio no Rio. E os peixes ingerem esse mercúrio. Aí você come o peixe e você vai ser contaminado pelo mercúrio. Com o passar do tempo, você tem insuficiência renal. O que é isso assim? Para a gente resumir, você que está nos ouvindo aí, é uma limpeza. Porque imagine você e daqui a pouco nós vamos descobrir aqui a idade do professor, do médico, biomédico, doutor Augusto Vignoles, e você vai entender por que nós estamos falando tudo isso. É uma espécie de limpeza de tudo aquilo que o ser humano, o indivíduo, doutor Augusto Vignoles, vai adquirindo ao longo de vários anos, um com 30, 40, 50, 60, 70. O envelhecimento mesmo, ele traz essa quantidade de radicais livres. E a ciência, até hoje, não descobriu por que que acontece isso e como retirar esses radicais livres. Então, as pessoas ficam tomando medicamentos químicos. O nosso método é um método natural. Nós só usamos fitoterapia. Fitoterapia não é alopatia, medicina convencional. O nosso método é um método natural. Não tem nada a ver com alopatia. Se a pessoa necessitar continuar usando o remédio que o seu médico receitou, não há problema nenhum, não precisa parar. Nós começamos a usar a fitoterapia, que são as ervas medicinais. Logicamente, depois do corpo desintoxicado e com a reposição dos minerais. Olha, você não sabe o que acontece. Quem são esses radicais livres? São os grandes inimigos das suas células. Exatamente. Eles vão detonando suas células. Porque eles entram dentro das células como se fosse um torpedo e atingem o DNA, que é o ácido desóctrico ribonucleico que fica dentro do núcleo das células. E aí ela vai deformando. Ela vai deformando e como se for o caso, ela começa a se multiplicar deformada. Então, ela forma o quê? Tumores, que pode ser hipertrofia da próstata, benigna, pode ser maligna, miomas, cício de ovário, tumores de ovário e tumores em outras partes do corpo. Então, por exemplo, tumor no rim, tumor no fígado, tumor na vesícula biliar, no baço, no cérebro e nós temos vários casos que você conhece um dos casos aqui do Paraná, não é? Exatamente, que nós vamos falar já depois do intervalo e aí, isso aí pode detonando inclusive o funcionamento de órgãos importantes do ser humano, como o coração, Os órgãos nobres, principalmente, que é o cérebro, o coração e os dois rins. Então, esses quatro órgãos, quer dizer, dois rins do cérebro e o coração, são considerados órgãos nobres, eles são muito sensíveis. Então, uma quantidade de radicais livres, que são as toxinas, que entram dentro deles, começa a detonar. Então, o cérebro, você começa a perder memória. Então, por exemplo, eu tenho um caso simples, simples para exemplificar. Uma pessoa que está na sala e vai à cozinha abrir a geladeira e vai pegar uma coisa. Ela chega na geladeira, abre a geladeira, o que eu vim buscar? Esqueci. Puxa vida, esqueci. Aí ela volta para a sala, lembrou. Isso aí é o prenúncio de uma invasão de radicais livres dentro do cérebro. Já são sinais. Já são sintomas. Sintomas. Sintomas do quê? De um problema que esteja acontecendo com o seu cérebro. Como é que você vai ter certeza? Você não vai fazer uma ressonância magnética que o neurologista vai fazer, porque não vai dar nada. Nós chamamos isso de lesão cerebral mínima. A mínima, ela não aparece na ressonância magnética. Só aparece quando o seu cérebro encolher um pouco. Aí já é tarde. Então, existe um exame que se chama iridologia científica que nós praticamos e que vai mostrar na área do cérebro essa invasão de radicais livres. Eu queria que o senhor continuasse falando, mas eu queria inicialmente perguntar a sua idade. Mas não quero que o senhor responda agora. Quero que o senhor me responda depois do intervalo eu vou explicar porquê. Nós vamos continuar aqui conversando com o doutor Augusto Vignoles a respeito do SPA Augusto Vignoles e como você está vendo, serve para você fazer uma desintoxicação, o detox. Como é mais conhecido, o doutor estudou isso durante muitos anos, inclusive em 36 países e trouxe isso aqui para o Brasil que pode ser benefício de você. O que ele quer com isso? Que você tenha longevidade. Ele até costuma brincar dizendo que é possível chegar a 126 anos. Agora, não adianta nada você chegar a 70, a 65, 70, 75, 80, se você não tiver todos os seus órgãos preservados, se você não puder viver e aproveitar isso. Então, é isso que ele vai nos falar no segundo bloco. Mas para isso, eu quero que você continue aqui conosco com o Encontro Marcado Rota Já. Rota Já. Rota Já. De volta com o nosso Encontro Marcado, recebendo aqui mais uma vez o cientista biomédico Dr. Augusto Vinholes, e que está aqui para nos falar a respeito do SPA, Dr. Augusto Vinholes, que visa, né, fazer um trabalho especial e principalmente detectar aí com bastante antecedência as doenças degenerativas e para que você tenha uma qualidade de vida boa, longevidade com saúde, senão não adianta nada. Eu fui para o intervalo até disse que... É verdade. O senhor falava que é possível o indivíduo viver 126 anos de brincadeira, mas brincadeira não tem nada, é algo muito sério, né, Dr. Vinholes? Não, muito seríssimo. Bom, primeiro que está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, onde está lá que o ser humano deverá viver essa experiência da vida por 120 anos. A ciência, nós chegamos exatamente pela contagem para 126 anos com saúde. Então, como é que você chega a isso? Se já aos 60, 70, você está com artrite, artrose, diabetes, osteoporose, hipertensão e por aí vai. E às vezes câncer, né? E o câncer é uma doença terrível. Como é que você tem que fazer? Primeiro, descobrir a origem. Nós só podemos descobrir a origem através de um método que é a iridologia científica, onde nós visualizamos a íris, aumentamos, damos o diagnóstico com também o diagnóstico da língua e das unhas e chegando a 85%. E depois, direcionando um tratamento personalizado para que você fique livre de doenças degenerativas, que não tem como a pessoa chegar aos 126 com saúde sem a retirada das toxinas. Hoje em dia, não existe ser humano que possa chegar a 126 sem fazer uma desintoxicação. O que é as toxinas? É o veneno que está no seu corpo. Exatamente. São toxinas, são radicais livres que vão, ao longo do tempo, aparecendo no seu corpo ou por contaminação de alimentos, com agrotóxicos, a própria contaminação do meio ambiente, contaminação da água, alimentos que você toma, tenha comido e que formaram radicais livres. Às vezes, a pessoa já tem um distúrbio metabólico, que nós chamamos de síndrome metabólica, que é uma alteração do metabolismo, ou seja, um alimento que você come, ele se torna tóxico dentro de você. 40% da população brasileira descendente de portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Você sabe que esse e alemães foi eu que pus na ciência? Pelo meu contato aqui no Sul, Rio Grande do Sul, e eu ter já consultado pessoas na Alemanha e na Áustria, eu coloquei na pesquisa síndrome metabólica dos alemães. Portugueses, espanhóis, italianos e alemães, 40% da população dessas quatro raças têm o distúrbio metabólico na proporção de três mulheres para um homem. Ou seja, as mulheres têm muito mais propensão à doença degenerativa. Sabe por quê? A ciência ainda não explicou, mas eu explico. Legal, o senhor vai explicar, mas antes de explicar isso, eu quero que o senhor me diga a sua idade. Ah, bom. É possível ou não? É possível. Então tá, então vamos lá. 65 anos muito bem vividos. É possível então que você consiga até ultrapassar isso, mas com esses cuidados, que nós estamos conversando aqui. Ah, com certeza. Levando a sério, né, Doutor Augusto? Lógico, porque, olha, é fácil. Hoje nós temos mais de 5 mil pessoas que já passaram pelo nosso processo. 5 mil. Tem pessoas que chegaram até mim com 80 anos de idade, achando já que tinha acabado a vida e ia acabar. E hoje são pessoas que têm mais de 90 anos, né, porque esse processo nosso de estar renovando as pessoas já tem quase 20 anos que eu faço isso lá na região de Brasília, no Rio de Janeiro, né, muitos passei no Rio de Janeiro. No Nordeste. No Nordeste também começamos há dois anos em Fortaleza e aqui nós começamos há em torno de 15 anos já nós temos aqui na região de Foz do Iguaçu. Então hoje nós temos mais de 500 pessoas aqui na região de Foz do Iguaçu e Cascavel que tiveram a oportunidade de receber esse benefício. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que eu sinto. Eu acho que isso aqui é uma benção. Essa desintoxicação é uma benção porque são terapias que você não vai encontrar em qualquer lugar. Assim, tão bem feitas e que ao final de cinco dias você se sente totalmente renovado. Totalmente renovado. E é importantíssimo. Esses dias eu estava entrevistando o presidente da FIComércio de Alagoas, de Maceió e foi no ano passado quando o senhor esteve aqui fazendo o SPA e ele ficou extremamente interessado. Ele achou extremamente importante, ele acompanhou um pouquinho enquanto aguardava para conversar comigo da visita dele aqui à nossa região. Ficou acompanhando ali o material que a gente estava divulgando com o senhor e depois, inclusive, pediu para que ele tivesse mais informações e eu dei a ele um folder que eu tinha aqui. Ficou extremamente interessado porque realmente está se tratando de viver mais com saúde. então isso é extremamente importante. E eu lhe interrompi para perguntar a sua idade na questão científica que eu queria que o senhor explicasse. Certo. Antes de mais nada, eu quero dizer, já que você disse que as pessoas ficam admiradas, eu gostaria que o telespectador visitasse a internet no Google. O Google, lógico, todos sabem que é uma empresa americana que não tem, não sofre a menor influência de nada e de dinheiro nenhum quando eles classificam os sites e os artigos científicos, certo? Se você clicar agora doenças degenerativas tratamento no Brasil, ou seja, doenças degenerativas tratamento no Brasil, sabe quantos resultados vão dar? 390 a 400 mil, 400 mil resultados. sabe o que que o Google fez? Ele classificou esses 400 mil por ordem de importância e conteúdo. Sabe quem ele coloca em primeiro, segundo e terceiro? Este humilde que eles falam aqui. Será que, Gê? Às vezes, eu fico pensando, puxa vida, né? Tem gente, tem colegas meus que pensam que eu pago mais de um milhão para aparecer no Google no primeiro lugar, no segundo e no terceiro. imagina, nem sei quem é o Google, nem sei onde é essa empresa, nunca tive o menor contato, nunca dei um centavo. E já há mais de um ano, os nossos trabalhos científicos têm aparecido no Google com doenças degenerativas tratamento no Brasil em primeiro, segundo e terceiro. É possível, doutor Vianes, detectá-la, o senhor já falou, mas é possível reverter quadros importantíssimos de doenças como, por exemplo, o câncer? Olha, tem sido um desafio, porque as pessoas que sofrem de câncer, eu considero assim uma coisa muito triste, não só para a pessoa, como para os parentes. Você perder um pai, uma mãe, um filho, meu Deus, é uma dor que não tem como avaliar. Eu tenho dedicado a minha vida hoje, além das doenças comuns, que nós já temos resolvido. você pode clicar no Google, eu vou insistir nesse caso, porque o Google hoje é o papa do site de busca, não tem outro. Qualquer coisa que você for fazer, livro de pesquisa, você vai no Google. Você pesquisa lá no YouTube, no YouTube, você põe lá, DR Vianoles, e a doença que você quiser, tipo fibromialgia, você vai ver os depoimentos de pessoas com fibromialgia que foram curadas. Doenças como Parkinson, você põe lá, DR Vianoles, tracinho Parkinson. Você vai ver os depoimentos de pessoas que foram tratadas de Parkinson. E por aí vai. E eu queria que o senhor falasse... Eu vou falar agora do câncer. Exatamente. Porque o câncer tem sido uma doença, um desafio para a ciência, para a medicina. Então, eu tenho tentado colaborar ao máximo para que as pessoas fiquem aliviadas e curadas. E graças a Deus, nós temos conseguido isso. pessoas que foram abandonadas pela medicina, ou seja, descartadas, hoje estão curadas. Eu tenho um caso de uma pessoa que tinha 92 metástases no corpo. 92 metástases. E essa pessoa está hoje viva. Viva. E era metástase o quê? De câncer de próstata. Um negócio assim que não tem... Quando dá metástase, não tem cirurgia. o câncer de próstata não modifica com a quimioterapia, não adianta a quimioterapia. Então, existe alguns tratamentos vioral que, no caso dele, já não fazia mais efeito. E nós usamos o quê? A medicina natural. Então, ele fez a desintoxicação e nós usamos medicamento natural. E hoje, eu quero falar do ESCOZU. Pois é, eu ia lhe questionar exatamente a respeito disso, porque nós estamos chegando ao final, o tempo passa muito rápido quando o assunto é interessante. E tudo isso que o doutor Vignoles está falando aqui é reforçado por depoimentos de clientes que já se trataram com ele e com excelentes resultados. Mas, para a gente fechar, então, eu gostaria que o senhor desse só um apanhado desse tratamento que está sendo feito à base do veneno de escorpião e que o senhor está participando disso também. Que o senhor desse uma ideia para a gente do que é isso para que a gente pudesse explorar melhor depois de uma próxima oportunidade. Ok. Bom, em Cuba, Cuba, vocês sabem que é uma ilha. Lá, lógico, é praticado um outro sistema político, um socialismo. E lá, eles investigaram um escorpião que só tem lá em Cuba, é endêmico, a gente diz. Ele é azul, ele tem uma parte azul, até é bonito de ver o escorpião. E o veneno dele foi retirado e feito medicamento homeopático. E verificaram que ele é excelente para qualquer tipo de câncer. E a pessoa toma via oral. Certo? Então, existe a dose direitinho e isso aí nós temos o contato na nossa maneira de ver o paciente, nós temos que descobrir de onde veio o câncer. É feito uma desintoxicação e imediatamente ele começa a tomar esse remédio à base do escorpião azul. Chama Escozul. Escorpião azul. Escozul com o nome do medicamento. Mas existem testes, resultados? Se nós temos já testes? É, testes. Não, há mais de 30 anos Cuba já vem desenvolvendo. É pena que o sistema político lá é muito fechado. Então, não deixam nós aqui do Brasil. Mas nós conseguimos o contato e já comecei a tratar pacientes com o escorpião azul. É imediato, uma questão de uma semana o paciente já sente a melhora. É impressionante. Obrigado, doutor Augusto Vignoles. Eu queria que o senhor, então, encerra, dando um chamado para quem está aqui na nossa região e quisesse participar do seu spa onde busca longevidade com saúde e também o detox, a desintoxicação, né? Por essas, por esse método com 22 terapias, com diversos procedimentos e terapias conhecidas como o senhor mesmo destacou aqui em outras oportunidades. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui comentando sobre assuntos tão importantes para a sua saúde e que nós estamos eu e minha equipe dispostos a ajudar você a recuperar a sua saúde a ter mais alegria e por que não a possibilidade de você viver 126 anos com saúde? Ou próximo disso, né? Ou mais do que isso, eu diria. Ou mais do que isso. Mas com saúde com saúde para poder valer a pena, né? Exatamente. Doutor Augusto Gerardo, obrigado, sucesso em mais um SPA aqui na região da fronteira e o senhor é um convidado sempre muito especial a participar conosco do Encontro Macario. Ok, obrigado. O nosso programa vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, se você gostou acompanhe as nossas reprises ou até o próximo programa quando você é um convidado muito especial eu espero por você. Ó, aqui conosco, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.